A Zema é uma empresa familiar, existe há 96 anos, atualmente ela tem 5 mil colaboradores e o ramo de atuação é a área de varejo de eletromóveis, roupas, concessionárias, autopeças e financeira. Em 2017, nós fomos até um evento chamado VTX Day 2017 e encontramos a Sênior lá, onde trocamos alguns cartões, falamos sobre soluções de WMS que eles tinham e de lá para cá começou algumas conversas, algumas reuniões. Com relação à ferramenta do Social Base, que é a rede social colaborativa, a nossa comunicação antes era por e-mail e nas nossas lojas nós ficávamos muito dependentes dos gerentes repartirem essa comunicação com os colaboradores. Então, buscando ferramentas e plataformas no mercado, encontramos a Sênior e através da Sênior fechamos o contrato e aí viemos a implantar a plataforma, que hoje nos auxilia a dar uma maior agilidade na comunicação, uma maior interatividade entre os colaboradores e elimina a questão dos intermediários que antes existiam ali. Na verdade, o que acontecia nas nossas lojas, as pessoas que têm e-mail são somente os gerentes e os coordenadores. Então, essas pessoas recebiam a comunicação da empresa e repassavam essa informação para os colaboradores da loja. E muitas vezes as pessoas reclamavam ou que não recebiam as informações ou que não tinham acesso à informação de maneira adequada ou que não ficaram sabendo ou que o e-mail não chegou. Nós utilizávamos anteriormente uma plataforma que mesclava um pouco do sistema com grande parte de processo manual. Conhecendo a Sênior, nós fechamos e passamos a implantar a plataforma da Sênior e de ali por diante todo o nosso processo segue um fluxo operacional e os nossos processos tiveram uma redução em termos de impressão, de impressoras, de maior produtividade. Com relação ao FMS, que é o Frota, nós também tivemos um ganho grande porque anteriormente controlávamos toda a parte de Frota em planilhas. Parte em planilha, parte em sistema e a partir de agora com o uso dessa plataforma toda a informação fica centralizada e nós tivemos uma melhora na gestão, manutenção de equipamentos, multas de motoristas. Então toda a parte de gestão ficou bem mais fácil de ser realizada. Sempre há um receio à mudança, mas depois de pilotar o sistema, utilizar, ter todo um acompanhamento tanto da nossa área de TI como da Sênior, as áreas e os gestores começaram a enxergar com bons olhos e viram as melhorias que as plataformas trariam para o negócio. A transformação digital tem sido um tema constante no mercado e a partir de agora também dentro da Zema. Nós fechamos uma consultoria há pouco tempo atrás para nos auxiliar nesse movimento, depois um pouco de adquirir as ferramentas da Sênior e de lá para cá a gente vem trabalhando todos esses pilares da transformação digital que é a questão da cultura, a questão das ferramentas, melhorias de processos e a empresa de uma forma geral está bem engajada nesse sentido. Quando a gente avaliou a Sênior e outros concorrentes, o que a gente identificou nela foi o seguinte, todos os clientes que nós visitamos na época e fizemos as entrevistas, o benchmarking, nós identificamos o seguinte, que eram clientes que estavam com a Sênior há muito tempo e depois de muito tempo ainda falando bem das plataformas, do atendimento e da empresa. E isso aí foi um dos grandes fatores que pesaram na hora da decisão de irmos para a Sênior. Além, é claro, de visualizarmos em campo, nas empresas que visitamos, o bom funcionamento das plataformas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto